Eu falei pra ela, joga a xereca, eu falei pra ela Vem devagarinho com a xereca Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga, o novinha não se aperta Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga, o novinha não se aperta Nós foge na onda do lança, nós foge na onda da bala Se ela tiver carita, nós aperta a balançada Brota, brota, é cinco tcharras Brota, brota, é cinco tcharras Brota, brota, é cinco tcharras Os trólias tão famosão, levando a xeca, a loucura Os trólias tão famosão, levando a xeca, a loucura A mina da zona sul, grita meu nome quando eu faço na face, na face, na face, na face, na face na rua A mina da zona norte, grita meu nome quando eu faço na rua A mina da zona oeste, grita meu nome quando eu faço na rua Eu falei pra ela, joga a xereca Eu falei pra ela, vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga, o novinha não se aperta Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga, o novinha não se aperta Nós foge na onda do lança, nós foge na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a balançada Brota, brota, é cinco tcharras Brota, brota, é cinco tcharras Brota, brota, é cinco tcharras Os trálias tão famosão, levando a xereca a loucura Os trálias tão famosão, levando a xereca a loucura A mina da zona sul Grita meu nome quando eu faço, não faço, não faço, não faço, não faço A mina da zona norte, grita meu nome quando eu faço, não faço A mina da zona oeste, grita meu nome quando eu faço, não faço A mina da zona norte, grita meu nome quando eu faço, não 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 faço, Obrigado.